E aí galerinha do canal Adam Cole, mais um moveset, agora um moveset aí de patch, Wilson, da TNA Impacto, tá galera, espero que gostem, tá? Tá passando aí bem rapidinho, tá enviando aí rapidinho o vídeo aí galera, se vocês não conseguirem acompanhar, é só vocês irem pausando o vídeo, que vocês vão conseguir aí, tá, tendo a visualização melhor do vídeo, galera. Sei que a câmera não tá uma das melhores, mas me esforço aqui pra tentar o melhor, trazer o melhor jeito pra vocês poderem colocar aí o moveset certinho aí. Tá galera. Vou pedir pra vocês indicarem pessoas aí pra poder se inscreverem no canal, tá? Vou indicar amigos aí se vocês puderem, ou é até mesmo, sei lá, inscritos aí se vocês puderem indicar alguém aí. Tô com a meta aí de chegar até 65 inscritos, eu tava com 60 né, mas uma pessoa se desinscreveu aí do canal aí, galera. Não sei porquê, porque até mesmo as pessoas se desinscrevem do canal e tal. A gente nem fala nada, não dá mais notificativo nem nada, mas tudo bem. Vou entrar nessa questão. Vou pedir pra vocês ativarem a notificação, o sininho, pra vocês poderem receber os vídeos e deixarem os likes, galera, aí nos vídeos aí, todos os vídeos aí, pra vocês assistirem, deixar o like. Que é muito importante aí pro canal. Para o canal, galera. Tá? Tchau. 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 ver aquele move ali tem nada a ver com o move que o cara usa, as vezes eu adapto porque aquele move certinho que o cara usa não tem, aqui é ter que modificar ou criar ou botar um parecido, tem que fazer isso, mas a maioria fica perfeito aí, quase perfeito ou perfeito, então é isso procuro sempre o melhor para o espectador aí, inscrito no canal aí ali foram os dois Signature, aqui é os dois Finish, que é o Flip Power Driver, esse Finish é show de bola e o Flip Power Driver do Korn galera, esse daqui tem até no meu canal aí, Adam Cole, tem até aí como criar Finish, é, aí você pode ver lá, esse jeito aqui é bem, bem sempre, sem simples de criar, vocês podem criar lá o Finish, criar Finish no Korn que vocês vão estar criando, Flip Power Driver 2 que é parecido ou é igual ao Finish aí do Adam Cole, que ele usa em outras Indies galera, e é isso, ficando por aqui